Eu não posso andar mais na cidade Que o povo que conta e não dá crença Eu não sei desde o qual que é a doença Se é doença no corpo ou é saudade Porém, médico já veio em quantidade Vê de carro acabado e veio até Se aquele diabo passar-me um café Se um comprimido que eu tomo me envenena A melhora que eu sinto é tão pequena Que eu sou tudo do corpo e não vou falar Minhas forças no leito não repasso Só por causa da dor que me abomina Já tomei cipalena em Deusaldina Que é pra ver se essa dor me dá espaço Mas a dor só esquece do meu braço Quando tem um lugar sem dor no pé E uma dor grande e crônica Quando é tão segura com Deus esse balena A melhora do corpo é tão pequena Que eu sou bom do corpo e não vou falar Jesus Cristo que dava saudação Perdoou a Maria Madalena Vou pedir que ele hoje tenha pena Desse pobre que dá-se solução Pois me cure no pobre coração Curo o rosto da mão e cura o pé Pois entregue de amor e dê até tudo Quanto não me serve de mausina Que a melhora que eu sinto é tão pequena Que eu sou tudo do corpo e não vou falar O amor só me traz indiferença E eu só sofro por causa do amor E eu por dentro de mim guardo um amor Que grande não é, mas é imensa E pra ver se me livro da doença Já pedi a Jesus e Malmé Mas os homens que metem na zareta Em poder pra sobrar, mas não tem pena E a melhora que eu sinto é tão pequena Que eu sou dono do corpo e não vou falar O meu caso não tem mais solução Me mandaram também para São Paulo Na tristeza agora eu me lijao Tenho medo até de um gangão Eu não posso também ir pelo chão Que eu canso o corpo e toro o pé A doença também não sei se é O amor que hoje em dia me envenena Que a melhora que eu tenho é tão pequena Que eu sou dono do corpo e não vou falar A doença que eu sofro de paixão Vive até estampada em minha cara Uma tal de ferida que não para E não para e é capaz de me pôr embaixo ao chão Uma dor quando aperta o coração Perco até em Jesus a minha fé Eu já fui mais confessado numa fé Mas a culpa que eu tenho me condena E a melhora que eu sinto é tão pequena Que eu sou dono do corpo e não vou falar Eu passei toda a mina meninice Já vivi de amor e vaidade Mas agora aumentei a minha idade Não sou dono também de uma miss E a doença que eu tenho é a velhice Dói o corpo, a mão e dói no pé Pois a minha também eu sei que é Que a velhice do meu corpo e empina A doença que eu tenho é tão pequena Que eu sou dono do corpo e não vou falar Valeu, Fernando, valeu, Raulino Saudar para o professor Tavares Wilton, obrigado pela presença Alguém vai dando um jeito aí